Salve, salve galera! JonMZS na área mais uma vez e hoje pra falar sobre o Xbox Games Showcase, o tão aguardado Showcase da Microsoft que trouxe aí vários jogos que devem chegar aí nos próximos meses e até no ano que vem. Como eu falei no vídeo das expectativas do Showcase, a gente esperava algum anúncio mais tecnológico aí pro xCloud, né, como por exemplo os jogos comprados da Microsoft Store, né, por exemplo, poder ser jogado na xCloud. Que poderia ser um anúncio que eles trouxessem, né, mas não foi o que aconteceu, realmente esse Showcase foi dedicado a jogos, a mostrar aí os jogos, mas tem uma coisa, né, que eles mostraram, que foi o Xbox Series S de 1TB. Então eles trouxeram, além dos jogos, mais um console, né, agora com 1TB, né, do Xbox Series S. E após o evento, a Microsoft também anunciou que vai trazer o Game Pass para o GeForce Now, não só jogos comprados, né, na Steam ou na Microsoft Store, mas também a assinatura do Game Pass para o GeForce Now. E eu vou explicar um pouco mais sobre isso ainda nesse vídeo. Então vamos falar sobre todas essas novidades aqui, se você puder deixar o like e se inscrever no canal pra continuar recebendo novidades sobre Cloud Game, né. Então fizemos aí uma live ao vivo, né, se você quiser conferir ela, a reação dos trailers, você pode ver porque ela tá pública aí no canal, também lá no nosso canal secundário, talvez eu coloque alguns cortes dessa live, se der tempo pra editar. E estamos aqui no site Cloud Dosage, né, clouddosage.com. Trouxe esse resumo aqui, né, dos jogos que apareceram, então vamos seguir com eles mesmo. E vou deixar também o link aí dos créditos ao site na descrição dos comentários. Então aqui, né, isso aqui é uma informação própria da Microsoft, a própria Microsoft publicou, né, são todos os jogos que apareceram durante o evento, durante o showcase e a gente foi vendo ali ao longo do tempo. Então tivemos aí uns 40, 50 minutos de Starfield, né, eles falando só sobre Starfield, como que vai funcionar o jogo, né, mecânicas de tiro, aeronaves, como que você vai poder personalizar elas. Teve muita informação sobre Starfield, então demonstra que o jogo parece realmente tá pronto já, né, tá em fase final aí pra lançar. Tanto é que o jogo vai ser lançado no dia 6 de setembro de 2023. Vai chegar esse ano ainda pra Game Pass, né, pra console, PC, pra nuvem provavelmente também. E a Microsoft não colocou aí a descrição, a tagzinha ali, cloud, né. Mas a gente sabe que os jogos que entram no Game Pass, quase todos ou todos, estão chegando com o Cloud Gaming, né, habilitado. E aí você pode jogar aí na nuvem no seu celular Android, iOS, PC fraco, né, Android TV, TV Samsung e tudo mais. Então aguardamos aí ansiosamente Starfield chegando em 6 de setembro aí pra você jogar na nuvem, né. Também teremos aqui Forza Motorsport, que era muito esperado, né, a chegada dele. E o anúncio dele é oficial, né, então a data de anúncio 10 de outubro de 2023 também vai chegar então pra Game Pass, PC, console e provavelmente também no xCloud. Também era um jogo muito aguardado mesmo, né, pra gente saber aí uma data de lançamento. Até teve um vazamento aí do dia de ontem da data de lançamento. E aqui se confirmou então que no dia 10 de outubro deve chegar aí pra você jogar na nuvem ou no seu console. Hellblade 2 teve também aí um ano de lançamento, né, 2024. Foi anunciado e mostrado mais uns detalhes do jogo e deve chegar então em 2024. Tem o ano inteiro aí pra chegar, né, de janeiro a dezembro. Provavelmente próximo do começo do ano eles podem apresentar alguma data, né. Ou em algum evento futuro eles apresentem alguma data, mas já temos aí o ano de lançamento então que é 2024. Também tivemos no comecinho do evento, né, o Fable, a chegada do Fable. Um trailer de anúncio aqui do Fable, né, com não muitos detalhes e também sem data de lançamento, sem ano de lançamento. Como é a primeira aparição do jogo, né, então pode ser que ele receba a data só no ano que vem. Ou talvez nem isso, né, até por estar aí provavelmente em desenvolvimento inicial, né. Mas pelo menos já mostraram aí que o jogo está em desenvolvimento, sem data ainda de anúncio. Também tivemos o A Void com o ano de lançamento aí pra 2024, sem uma data de lançamento, mas já sabemos aí o ano, né. Também era especulado que aparecesse esse jogo no evento, né. E realmente tá aqui, eles mostraram aí o trailer de anúncio do A Void. Também tivemos o trailer de revelação de Clockwork Revolution, sem uma data de lançamento e nem um ano de lançamento. Mas tá aqui um novo jogo Microsoft aqui com anúncio, com trailer de anúncio oficial. Outro jogo com trailer de anúncio é o Kunitsugami, Patch of the Goddess. Esse jogo aqui também não tem uma data de lançamento, mas vai chegar, deve chegar aí no xCloud, Game Pass e PC. Mais um jogo mostrado sem data aí, com o marcado aqui, né, com o Cloud explícito no final do trailer, né. Salt of Midgard, então deve chegar aí no Game Pass e xCloud, um jogo Xbox Games Studios. Jogo novo aqui, sendo apresentado pela Microsoft. Outro jogo novo apresentado pela Microsoft é o Tower Born, já com um ano de lançamento pra 2024, né, pro ano que vem. E também foi mencionado no final do trailer aí, que deve ser lançado pra Cloud também. Uma surpresa, né, o Payday 3, que é um lançamento aí, 21 de setembro, né. Ele foi anunciado também pela Microsoft como Day One no Game Pass, então no dia do lançamento vai chegar no Game Pass. Esse jogo aqui não tem como a gente saber se vai tá no... como não é um jogo da Microsoft, né. Não tem como a gente saber se ele vai tá no Cloud ou não. Talvez ele não esteja, mas vai tá lá no Game Pass. Também foi mostrado aqui o jogo 33 Immortals 2024, né. Então ele deve ser lançado aí em 2024, sem aí uma data oficial. Day One no Game Pass, não tem menção a Cloud, né, mas provavelmente ele chegue também pra Cloud, console e PC. Uma outra surpresa aqui foi o Microsoft Flight Simulator 2024, cara. Então a gente tem aí o Microsoft Flight Simulator 2020. Até durante a reação do evento aí, né, assistindo o evento ao vivo junto com vocês aqui no YouTube. Eu imaginei que seria uma atualização de 2024 do Microsoft Flight Simulator, né. Onde eles vão colocar, implantar no jogo resgate de pessoas, né, com helicópteros. É... apagar incêndios. Coisas desse tipo, né, que até então a gente nunca viu no Flight Simulator vai ser possível. E isso realmente me parecia uma atualização do Flight Simulator 2020, mas não. É um novo jogo sendo lançado aí em 2024. Microsoft Flight Simulator 2024. Faz sentido aí, quatro anos após o lançamento, ser lançado esse novo jogo. E o melhor, né, é que provavelmente tudo que já foi desenvolvido pra ele vai ser migrado, né. Vai entrar nesse jogo novo, né. Então, por exemplo, estádios, a estátua do Cristo Redentor no Brasil. Todas essas coisas que foram desenvolvidas vão entrar nesse Flight Simulator 2024 também. Então, é como se fosse uma atualização, né, pra talvez uma engine melhor, alguma coisa melhorada aí dentro do jogo, né, pra ele rodar melhor. E aí, aguardamos mais informações sobre esse Flight Simulator. Não tem uma data ainda, mas chega em 2024 com esse novo nome aqui, Microsoft Flight Simulator 2024. E certamente também vai estar disponível no Cloud, né, assim como o Flight Simulator hoje 2020, você consegue já jogar no Cloud, né. Dentro do Flight Simulator também foi anunciada aí uma nova nave em parceria com o filme Dune. E aí você vai poder jogar com essa aeronave aí do... temática aí do filme, né, você vai poder jogar no Flight Simulator. Também tivemos mais detalhes de Cities Skylines 2 e ele deve chegar também pra Cloud, né, no Game Pass e pra xCloud. A gente já sabia que ele chegaria no Game Pass, né, porque quando ele foi anunciado, quando foi anunciado o trailer. E agora a Microsoft só mostrou mais detalhes de gameplay, né, do jogo. Que antes o trailer trazia aí só uma cinemática, né, e agora realmente mostrando como que vai funcionar um pouco da gameplay do jogo. E aí, espere então jogar esse jogo no xCloud. Lembrando que ele vai chegar no dia 24 de outubro, tá, no Game Pass e xCloud. Vou aguardar ansioso, né, porque eu gosto muito de Cities Skylines. Também tivemos informações sobre o Persona 3 Reload, né, chegando em 2024, né, um trailer de anúncio do jogo. E foi mencionado explicitamente que deve chegar também pra Cloud, né, além do Game Pass pra PC e console também deve chegar na nuvem. Mais um Persona também, o Persona 5 Tática também foi anunciado pra 17 de novembro desse ano, 2023. Você vai poder aí jogar também no Cloud, console e PC pelo Game Pass. E mais um anúncio aqui, no começo de 2024, deve chegar Steel Wakes the Deep. Também um jogo novo também, anunciado pela Microsoft, sem uma data, mas estão dizendo aqui que vai ser no começo de 2024. Outro jogo que deve chegar em 2024, sem data, é o Dungeons of Rittenberg. Outro jogo que deve chegar no outono americano, 2023, é o Jusante, que teve aí o seu trailer de revelação anunciado no Showcase da Microsoft. E mencionou aqui Cloud, né, explicitamente no final do trailer. Então deve chegar aí pra Cloud, console e PC. Bom, o Showcase foi muito divertido, foi muito massa participar aí com vocês do chat. E também o Will, né, que teve com nós aí na tradução do evento, fazendo live também. Bom, esse evento realmente salvou aí a temporada de eventos do ano 2023, né. A gente viu aí alguns eventos mais fracos antes, né. E agora aqui tivemos um evento com bastante informação, bastante novidades. Não tivemos tantas datas assim, mas os jogos mais importantes do ano, né, da Microsoft, claro. É, já tem data que é o Forza Starfield, né. São jogos aí que já tem uma data pra chegar. Também tivemos uma novidade muito interessante do Flight Simulator, né. Eu achei muito massa, né, essa nova versão do jogo aí, 2024, trazendo muitas novidades. Cities Skylines também a gente já sabia que chegaria no Game Pass, mas teve aqui uma data anunciada, né. E também o Payday 2 chegando no Game Pass também é muito interessante, né. Que é uma novidade a gente saber do lançamento do jogo, mas não que ele chegaria no Game Pass. Então também é uma surpresa. Além da aparição do Fable, né, que muita gente tava querendo que aparecesse. Tá aí, né, é claro que sem data ainda, mas pelo menos apareceu. Assim como o Hellblade também ganhou aí um ano de lançamento sem uma data. E mais informações, né, mais uma gameplay do jogo. Gostaria que você comentasse o que você achou do Showcase, né. Se você acompanhou comigo, se você acompanhou em outro canal, não tem problema. Comenta aí o que você achou e deixa o like também. E agora mais uma parceria inusitada, né. A Microsoft já tinha feito uma parceria com o GeForce Now pra trazer os seus jogos para o GeForce Now. Assim como fez com o Boosteroid também. E aí você podia comprar jogos na Steam pra jogar no GeForce Now. E em breve também vai ter uma integração da Microsoft Store, né, com o GeForce Now. Onde você vai poder comprar jogos da Microsoft Store e jogar no GeForce Now. Mas agora eles anunciaram uma coisa diferente aqui. Eles vão permitir, né, que você assine o Game Pass e jogue no GeForce Now. Sem precisar que você compre aí os jogos da Microsoft em lojas como o Microsoft Store ou a própria Steam, né. Você não vai precisar comprar desde que você tenha a assinatura do Game Pass. E aí você vai ter a assinatura do Game Pass mais a assinatura do GeForce Now. E você vai poder jogar os seus jogos da Microsoft no GeForce Now sem pagar nada mais por isso, né. Claro que você vai ter que ter as duas assinaturas. Ou também jogar o plano gratuito, né. Mas a gente sabe que aqui no Brasil não dá muito certo. Então eles comunicaram o seguinte no blog deles, né, após o showcase da Microsoft. Hoje, compartilhamos que os membros do Game Pass em breve poderão transmitir jogos de PC selecionados, né. Então não serão todos, né. São alguns. Selecionados da biblioteca por meio da Nvidia GeForce Now. Isso permitirá que o catálogo do PC Game Pass seja reproduzido em qualquer dispositivo para o qual o GeForce Now transmita. Como PCs de baixa especificação, Mac, Chromebooks, dispositivos móveis, TVs e muito mais. Por exemplo, né, hoje o xCloud não está oficialmente na Android TV e nem oficialmente na LG TV, né. Na Android até tem uma forma de jogar, mas na LG TV não. E dessa forma, né, então você poderia utilizar aí o aplicativo do GeForce Now para jogar esses jogos do Game Pass no GeForce Now, né. E nessas TVs aí, TV LG, Android TV. E aí, continuando aqui, né, lançaremos isso nos próximos meses. Então, ainda não tem uma data para isso acontecer, mas em breve o Game Pass chega também dentro do GeForce Now, né. Você vai ter o Game Pass e a assinatura do GeForce Now e vai jogar os jogos da Microsoft lá. Estamos entusiasmados com o nosso futuro para fazer crescer a indústria, trazer excelentes novos títulos próprios todos os anos, dar aos parceiros mais formas de entregar e aceder a jogos e oferecer várias formas de jogar todos eles. Onde quer que os nossos jogadores queiram jogar. Estamos ansiosos para seguir nessa jornada junto com a nossa comunidade. Então, aqui um passo muito interessante aí na evolução aí do Cloud Gaming, né. A gente reclamou que não teve nenhuma novidade tecnológica aí para o xCloud, né. E realmente não teve, né, mas tem essa novidade interessante aqui para o GeForce Now, onde poderemos jogar aí os jogos da Microsoft com a assinatura do Game Pass. Comenta o que você achou dessa novidade. A Microsoft apresentou um novo console, né, o Xbox Series S versão preta, né, e com um diferencial, né. Agora tem 1TB de armazenamento, muito mais espaço para um console que é digital, né. Ele precisa realmente desse espaço a mais. Então, foi uma boa jogada, né. Na verdade, para mim, já deveria ter sido lançado com 1TB, né, e não com 500. Mas, pelo menos, eles trouxeram aqui essa atualização agora com 1TB custando 349 dólares. Isso daria aproximadamente 1.800 reais, 1.700. Mas a gente sabe que esse valor não vai ser, né, convertido direto para o Brasil. Então, vai ter aí taxas, impostos e tudo mais. Então, provavelmente, né, na minha cabeça ainda não tem aqui chutando, né. Porque a Microsoft ainda não anunciou aqui para o Brasil, né, o preço que vai sair para o Brasil. Mas chutando, imagino que deva sair por uns 2.800, 3.000 reais esse console. Comenta o que você achou também da chegada desse console aí com 1TB. Agora muito mais espaço de armazenamento. Bom, na terça-feira, né, parece que, se eu não me engano, na terça vai ter um outro evento da Microsoft, que é o Showcase Estendido, né. Onde eles vão trazer aí mais detalhes dos jogos que eles já apresentaram. E talvez eles tragam outros jogos também, assim como aconteceu no ano passado, né. Que teve mais surpresas, mais jogos lançados na versão estendida do Showcase. Eu não vou poder fazer live, vou estar trabalhando. Mas se tiver novidades aí para o xCloud Game Pass, eu trago aqui para vocês no canal um vídeo detalhando aí, um vídeo resumindo, né, esses anúncios. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto, valeu e até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.